E a chuva arada não chegou somente a Grande BH, não. Na região do Vale do Aço, choveu na noite de ontem, mais que o esperado. Em Timóteo e Coronel Fabriciano, ruas e avenidas foram completamente tomadas pela água. Foram poucas horas de chuva com vento e raios. A tempestade provocou enxurradas que deixaram ruas debaixo d'água. Não há registro de vítimas, mas residências e estabelecimentos comerciais foram inundados. A força da água arrastou carros. Muito perto dali, em Coronel Fabriciano, nas proximidades da rodoviária velha, as ruas ficaram totalmente encobertas pela água.